O TEMPO HOJE Um sistema meteorológico chamado Distúrbio Ondulatório de Leste deve favorecer pancadas de chuva moderada ocasionalmente forte a partir desta segunda-feira na região metropolitana do Recife e nas zonas da Mata Norte e Sul. No Agreste, a previsão é de uma segunda-feira de céu parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada ao longo do dia com intensidade fraca. No Sertão, a previsão é de tempo parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada à tarde e noite com intensidade fraca. No Arquipélago de Fernando de Noronha, a previsão é de tempo parcialmente nublado sem chuva ao longo do dia. A temperatura mínima foi registrada no Arquipélago de Fernando de Noronha, 14 graus. A máxima no estado, 32 graus, pode ser registrada no Sertão e na zona da Mata Sul. 31 graus na região metropolitana do Recife, Mata Norte e também no Agreste, 29 graus em Noronha. As informações são da Agência Pernambucana de Águas e Clima. Para ficar por dentro das atualizações meteorológicas, basta acessar o site apac.pe.gov.br. Da Agência Rádio C de Notícias, Diogo Bastos.